Música Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo Desta vez estou aqui em Minecraft Ou seja, nova versão de Minecraft Estive aqui a testar o jogo Está, acho que bom Tem aqui algumas novas atualizações Agora mundo dá para criar art-core Normal, criativo Exato, mundo bem criativo Mais opções do mundo, temos aqui umas novas Pronto, as estruturas continuam igual Tem isto que permite cheat, ou seja Game mod barra xp Não sei se isto agora dá para fazer no single player Mas eu sei como os mundos de single player estão para Multiplayer, ou seja, vocês agora Os mundos de single player jogam com os vossos amigos Ou melhor, com os vossos amigos não Os mundos que vocês jogam em single player Vão também poder jogar com os vossos amigos Simplesmente Ora, mundo totalmente plano Biomas grandes Hum, padrão Biomas grandes Totalmente plano Vou criar um mundo totalmente plano Ok, não Totalmente plano para testar O plano Então, caixa de bónus Caixa de bónus E gato Vamos ver o que é que é Concluído E criar novo mundo Ok, agora Fazemos novo mundo Pronto, já está Plano Ok, o plano eles ainda não arranjaram isto Ou seja Exato Há muitas pessoas que eu lembro-me quando o Minecraft diziam que o Minecraft tinha um bug Que era, quando se gravavam um dos planos Acontecia isto Estavam assim para spawnar slimes em todo lado E porquê? É muito simples Se vocês pensarem um bocado Uma das coisas do Minecraft é Os slimes Spawnam Perto de bedrock E... Isto está muito Muito perto da bedrock Um, dois, três Só está a teres blocos de altura Ou seja, vão estar aqui a spawnar montes E montes E montes de slimes Eu pensei que eles já podiam ter corrigido isto Mas ainda não Eu acho que eles já deviam ter corrigido isto E metido mais altura em blocos Isto até então deve ser que coisa da caixa Ora Tem aqui alguns Items Caixa bónus É isto Eu acho que eles vão ter corrigido isto Ou seja Metem mais blocos de altura Porque Assim vão spawnar slimes Porque os slimes spawnam muito perto da bedrock E em áreas grandes E como o mundo é todo plano Vão estar a spawnar slimes no mundo inteiro Então pronto Vamos lá A atualização Nova Vamos começar aqui pelos blocos Ora Nota-se que a textura da garvilha está alterada Foi alterada a textura Não era esta Foi alterada Pronto A textura já disse Ora O que é que Deixa eu ver aqui o que é que há mais Espera aqui por baixo Ah, como podem ver também o O criativo agora foi alterada a forma de trabalhar com o criativo Ou seja, temos blocos Blocos segurativos Redstone Coisas mais de redstone Transporte Diversos Pesquisar objetos Ou seja, todos Dá para escrever aqui O objeto que queremos Por exemplo, madeira Eu não sei se isto em português dá Olha boa Se tivermos traduzido o português dá Não é? E se eu fizer o outro já não vai aparecer Ok Tá bom, tá bom Diversos Inventário de sobrevivente Ou seja Pronto, o normal Quando vocês clicam no... Quando vocês clicam no... Quando vocês clicam no e aparece Fermentação Tem aqui poções Tem aqui poções E aqui há umas coisas para fazer Poções Combate Ferramentas Comida Pronto, está dividido agora assim Então, o que é que foi aqui mais adicionado foi... Escadas de Arnito Tenho a impressão que isto não havia Escadas de Arnito Eu acho que não havia escadas de Arnito Acho que não Sinceramente agora também não me lembro Ora bem, isto... Já dava para pôr blocos assim no ar há muito tempo Só que eu agora... Nem sei bem Um blocos assim decorativos dá jeito Talvez por fazer coisas interessantes Mais... Mais... O que... Temos mais aqui... Ora... Queria testar uma coisa... Hum... Ok... Então... A blocos... Estas casas, acho que estão sendo novas E temos é... O minério de esmeralda E... Bloco de esmeralda Novos itens Não sei com que picareta é que se pode apanhar Mas possivelmente deve ser com o diamante Pelo nome esmeralda, não é? Mas a esmeralda não serve para grande coisa, acho eu, não é? Porque... Não há nada de combate Ou seja, não há espadas Nem armaduras nenhumas em... Em esmeralda Portanto... A esmeralda... Não parece servir muito Só... Acho que ela serve mesmo para fazer este bloco Não sei se pode... Se pode servir para fazer alguma coisa nova Aqui do Minecraft Que... Alguma coisa que eles tenham posto Porque... Não estou a ver... Então... Para que é que serve? Outra coisa nova... Foi... A caixa do fim Ou seja... Os baús do fim Eles têm uma propriedade de... 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 Transportar coisas de um baú para... O outro... Ou seja... Se eu fizer isto aqui... E isto... Em um baú... O meu bril vai estar aqui... Agora... Se for ao outro... Ele vai estar aqui... Eu não sei se dá para meter 3 baús... Eu não sei... Mas até dá, todos os baús vão ter acesso aos blocos Então, se eu tirar um aqui, não é? Já vai estar só este aqui Exato, é... Tela que fazem transporte, pronto, os baús São baús tipo de transporte São bastante interessantes E como eles são feitos com obsidian Eles, possivelmente, devem ser bastante resistentes ao TNT Vou fazer aqui o teste Vou afastar Ok, espetacular Ficou lá, mintei Ok, o TNT também foi, acho que melhorado Principalmente o que foi mais melhorado foi a mesma performance do jogo Ou seja, o jogo foi feito para ter agora menos lag Pronto, vai ser mais melhor de jogar o jogo Não ter tanto lag, tanto lag Nem tanto lag Vou meter que este bloco é mesmo que aqui tem Isto agora é nova atualização Ou seja, dá para fazer armadilhos Eu não sei se dá para fazer o comprimento que nós quisermos Vou testar aqui a fazer de um grande comprimento Que eu não sei se vai dar Agora, agora... Tidaranho Vou pôr um aqui E... Se calhar não dá Se calhar está muito longe Vou tentar na mesma Deve ser tipo redstone Deve ser quase a mesma coisa Ou seja, a intenção disto é Nós... Metemos isto São tipo duas alavancas E isso é tipo uma... Armadilha Estas alavancas vão ser uma armadilha Pronto, aqui já uniu Exato Ali não uniu o décimo do longo O que acontece? Quando se passa cá por cima vai tipo... Ligar as alavancas Ou seja... Vai ligar a coisas que nós tínhamos O techo de redstone não sei se faz alguma coisa, não é? Mas por exemplo, vou testar aqui então com o TNT Ou seja, pode ser uma armadilha Vamos tentar fazer aqui sim Uma armadilha rápida Pronto, basicamente não vi estar debaixo do fim, não é? Vi estar aqui mais para a frente Quero para... Assim por exemplo Pronto, já tem uma meia cheia de TNT Ok E agora é... Acho que com o redstone dá Ou seja, chegamos aqui com o redstone Eu acho que liga, até vou testar aqui Exato, liga O redstone E fica aqui uma armadilha Ok Ok, agora é... Agora é... Está a bugar um pouco Minecraft... Minecraft, Minecraft... Ai ai ai... Agora é... Vamos lá então aqui... Resistar isto... Ou seja... Um pouquinho uns repeaters Tapar isto aqui mesmo com... Este bloco... Isto dá para ficar a flutuar... Cheio ou não... Pronto... Esqueçam... Não dá... Não dá para ficar a flutuar quando está armadilhado Até poder dar seria uma boa ideia... Eu acho... Não sei se tem coisa suficiente... Mas não tiver para só ter... E pronto... A intenção será... Alguém passar aqui... Isto é uma armadilha... Ah... Pois... Como é... Gravilha... Não é... Como é... Gravilha... Ah... Fica para baixo... Por causa que ele tem anterior... Pronto... Dá para fazer assim... Armadilhas com isto... Depois... É... O que é que temos mais então... Adicionado... Olha... Aqui é o mesmo... Foi este livro... Este livro... Ok... Este livro dá para escrever... Se clicarmos no lado direito do rato... Podemos escrever aqui o que quisermos... Olá... Tudo bem... Por exemplo... Bom... No final... Isto... Estes livros podem ter... Se calhar da jeito... Para... Por exemplo... Ah... Acho que... Escrever regras para servidores... O que se calhar daria jeito... Não é... Ponham... Por exemplo... Quando as pessoas entram no server... Dá para assinar... Título do livro... Regras... Assinar e fechar... Pronto... Aqui está o livro... Regras... Por Hardkey... Que diz ali quem... É que... Fez o livro... E... Depois tenho cá escrito... Podia ser... Uma boa... Eu acho que... Daria jeito para... Para... Servers... Acho que... Seria interessante para servers... Que assim as pessoas entravam... Por exemplo... No server e... Passavam por cima de uma Pressure Table... Que a partir de um dispenser... Lhe dava um livro... E... A pessoa ficava com esse livro... E esse livro teria as regras todas do jogo... O que... Acho que daria jeito até... Também foi... Uma das... Atualizações novas aqui... Do... Minecraft... E até mais que adicionado... Nada de jeito... Uh... A nossa música... Música... Ora... Vamos aqui ouvir a música... Até o Minecraft bugou... Hum... Esta música é muito Herobrine... Esta música é muito Herobrine... Hum... Eu nunca gostei muito destas músicas... Mas pronto... Ah... Fica uma qualquer... Ora... Então... O que é que há mais de novo... Hum... Ah... Estas aqui são os itens todos... Não interessa... Este slime... Já estou a irritar... Que brilho estão a fazer... A maçã dourada... A maçã não era só esta... Hum... Tinha a impressão que só via uma... Se calhar só via... Ou será que havia duas... São diferentes... As jogadas no chão... Hum... Mas são diferentes... O que é que há mais... Ai... Esta música já me está a irritar... Ora... Equipamento... Tal... Do costume... Lágrima... Hum... Dos itens... Para fazer peções... Hum... Pronto... Minério de esmeralda... A inventário normal... Pronto... Para... Isto é o inventário normal do costume... Destruidor de objetos... Outro... Destruidor de objetos... E pronto... Pessoal... Acho que... É... Só isto... Hum... Pronto... Foram feitas mais atualizações... Só que... Foi vilas NPCs... Agora é possível fazer... Trocas com os NPCs de objetos... Mas eu não sei... Por isso... Por isso... Tinha que encontrar uma vila... Não será muito fácil de encontrar aqui agora... Porque... Nas vilas dos NPCs... O que acontece... É que agora... Nós conseguimos trocar itens com os NPCs... Eu também não sei bem como é que isto... Está a funcionar... A parte de trocar itens com eles... Mas eu sei que... Isto já está a funcionar... Os Creepers... Eu também sei que eles foram... Alterados... Eu sei que... Consoante o grau de dificuldade do jogo... Consoante a explosão que eles fazem... E também que causam mais dano... Ok... Creeper assassino... Esqueleto... Mata ao Creeper... marched em L mighty... Hum... Eles parece que estão se a perder muito... Aparece a atualização... A desde... Por que é que é que ele anda tão devagarinho? Fazer uma coisa Assim é muito fácil escapar a eles Oh vila Vila, 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 vila e NPC Vila, 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 vila Eu não sei Ah, peraí Eu acho que é isso a Esmeralda A Esmeralda acho que é considerada a moeda das vilas NPC Portanto, acho que é para isso também que serve a Esmeralda Eu vou testar aqui e fazer alguma coisa com um NPC Ou seja, está quieto Exato, cá está Troca 15 lãs por uma Esmeralda Ele vai estar sempre a querer trocar a mesma coisa É isto pessoal, IPs também serviam a Esmeraldas Eu sabia que as Esmeraldas serviam para mais alguma coisa Este troca 12 pães por uma Esmeralda Agora, o que é que mais NPCs aqui Temos aqui muitos NPCs, o que é que eles trocam Ora, este troca uma Esmeralda por 8 balancias Este troca 10 esmeraldas por um relógio Ou seja, se nós olharmos um relógio, ele vai nos dar 10 esmeraldas O que, pronto, às vezes dá de um jeito Mas também conseguir encontrar um relógio também não é muito fácil Ora, relógio, onde é que isso está? Aqui está Vou tentar então ver se ele me dá as Esmeraldas Toma Olha aqui, olha, eu não sei como é que isto funciona Raldeão, 10 esmeraldas por um relógio Eu não sei como é que isto funciona Então, se calhar é preciso Esmeralda Se calhar tenho que lhe dar as 10 esmeraldas por um relógio Se calhar está a fazer ao contrário Deixa eu ver onde é que estão aqui as Esmeraldas Era Ah, e estes chames Eu tenho que diminuir o volume do jogo Eu não estou para aturar estes chames Isso fazia muito barulho Então, o que eu queria era Esmeralda Esmeralda, Esmeralda, Esmeralda Onde é que isto estava? Esqueci, onde é que estava a Esmeralda? Deve estar aqui, de certeza Não, aaaah Esmeralda aparece Aqui Boa Consegui Esmeralda Será que é uma tonelada de Esmeralda? Então, se calhar é isso Troca as 10 esmeraldas por um relógio? Ah, exato, exato Então, é ao contrário do que eu estava a pensar Então isto aqui troca uma Esmeralda Ou melhor Sim, uma Esmeralda por um relógio Se nós fizermos uma Esmeralda É ao contrário, o aldeão é Meu Deus Eu sou mesmo esperto quando se trata de coisas destas Então, o que é que isto quer? Ele está dando uma Esmeralda por 12 peixes, ou seja 12 peixes na Esmeralda Exato, eu estava a fazer isto meio ao contrário Aquele Que estava a fazer com que 12 peixes gostavam uma Esmeralda Mas não, é ao contrário Então Vamos lá Isto nas vilas Isto pode dar jeito Às vezes para nós Que se eles tiverem algum item de jeito Ah, está quieto Já me estás a irritar Vem aqui, telhado para ti Aqui Ah, uma Minecraft bugou Fica lá fora, zombie O que é que hoje tem? Ah, uma Esmeralda por 8 Até Machados Com eficiência Estão encantados Se lhe dermos uma Machado Normal Diamante E duas Esmeraldas Elos fazem-nos uma Machado De Diamante encantado Ah, sai daqui Se o zombie maldito Já me estou a passar contigo Ora, o que é que ele tem? Ah, uma Esmeralda por 8 7 bifes para mim e pronto é assim que isto funciona mas é assim que dá para trocar e temos com eles andas a tomar poções, olha que isso faz-te mal olha foi o dos bifes, você devia ter sido trocado por um zumbi, será? ah, seu zumbi maldito será que eu se tirar uma opção de poder por dia? será que eu vou com esse musico baú? olha boa, funciona no single player então talvez continua aqui o bom e velho e antigo baú ou o bom e velho e antigo baú mesmo pessoal, vejam bem inventário normal consegui uma armadura wow, uma casa de zumbis o que é isto? sai daqui e pronto pessoal, é isto, já deu para perceber aqui mais ou menos como funciona a nova versão de minecraft as esmeraldas afinal já nem lembrava, pois é, eu sabia que as esmeraldas serviam para mais alguma coisa e é para isto é... hmm, NPC bugado é, troca-me por umas calças é, mas eu não quero uns pés, é por isso é membro de umas calças, não é? pois, ah, vou arranjar um cliente, um... melhor não, este é o do pão e pronto pessoal, agora vai ser, ah, bastante melhor procurar, ah, também dá para trocar com o Six e o Escoleto, não? agora vai ser, está aqui até NPC oh, 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 oh droga-me cinco flechas, esmeralda ai, a minha esmeralda, é minha, é minha, é minha aaaaah, uma escolada e o minecraft bugou outra vez e, pronto pessoal acho que então já deu para perceber aqui um pouco mais de minecraft também que eu tenho aqui vila, já vos expliquei como é que funciona as trocas no minecraft de itens ah, eu vou te dar um machado, eu vou te dar um machado, porque tu me dares um machado encantado e, portanto pessoal, eu acho que vocês então conseguiram perceber como funciona e, portanto pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, se gostaram, ponham gostos se gostaram muito, adicionei os favoritos e inscreva-se no canal que isso vai ajudar imensamente mesmo portanto pessoal já sabem até que tenham gostado e até o próximo vídeo fui